Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Diálogos do Direito de Família, um programa em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do Direito de Família. E hoje eu converso com o professor Marcos Alves da Silva, que é mestre, doutor, advogado, e tem uma peculiaridade, ou melhor, tem, além de todos esses talentos, tem mais um, que é de ser pastor. E isso, a meu ver, dá a ele uma autoridade para falar, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre essa história dessa conexão de direito, religião, direitos, enfim. Então, bem-vindo, Marcos. Muito obrigado por aceitar esse convite. Um grande prazer, Rodrigo, de participar dos diálogos, e especialmente desse diálogo ser estabelecido com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, e tem feito à frente do IBDFAM um trabalho inestimável pelo Brasil todo, e em todos os recantos reconhece isso. De tal forma que é um prazer muito grande estar com você, neste momento, para conversarmos um pouco. Muito obrigado, Marcos. Eu queria começar falando do seu livro. Você tem um dos melhores livros no Brasil, que se chama Monogamia. Como é que surgiu essa ideia desse livro? Fala um pouco desse livro, e que aí vai estar, vocês poderão vê-lo aí na tela, esse livro do Marcos Alves, que se chama Monogamia. Fala de onde surgiu essa ideia, e o que te motivou a escrever esse livro, Marcos? Perfeito. Olha, tem a ver com um diálogo muito interessante com a prática, com a minha prática. O fato do enfrentar circunstâncias, de encontrar na prática da advocacia, famílias simultâneas. famílias que existem paralelamente ao casamento, ou duas uniões estáveis, simultâneas. E esse tema me interessou, sobremaneira, por um caso específico, em que, num funeral, um ofício fúnebre, encontrei três viúvas. Três viúvas que, na realidade, se reconheceram na antessala da UTI, porque um sujeito, que era um topógrafo, viajava muito, e tinha muito amor para dar, ele tinha famílias em diversas cidades. E ele foi atropelado, e foi para a UTI. E na UTI, da UTI, ele não voltou. Eu acho que Deus teve mais dó dele, e ele foi para lá, e não voltou para cá, porque do lado de cá, tem três famílias que se conheceram, naquele vidro, que fica ali na antessala da UTI. E essas famílias se conheceram. Esse sujeito mantinha três núcleos familiares distintos, com filhos, e com uma história muito interessante em cada um desses lares. Eu conhecia, inclusive, uma dessas famílias, não sabia das outras também. E acabei sendo advogado, no caso da sucessão. E, àquele tempo, foi na área do direito previdenciário que a pensão por morte desse senhor foi dividida administrativamente pelas três viúvas. Então, a partir daí, e de outros tantos casos, o estudo da jurisprudência é que veio para mim a preocupação. Óbvio que depois, numa análise mais atenta, eu percebi que o instituto, ou o princípio, ou a regra, conforme quem quiser denominar, da monogamia, ela se presta como cláusula de exclusão de direito, especialmente das mulheres. Isso é histórico. Isso vem do Brasil Colônia, do Brasil Império e do Brasil República também. E nós temos uma história até da percepção do direito em relação a essa temática, de famílias que foram surgindo à margem do casamento. Então, a história do chamado, então, concubinato é uma história da discriminação de famílias que mereciam ou que não merecem, e isso segue até hoje, infelizmente, a tutela jurisdicional do Estado por uma classificação ou por uma desclassificação do que é e do que não é família. Daí, essa história que foi muito importante para mim e na minha pesquisa. Marcos, eu não sei se você está com o livro aí, podia mostrar para a gente o seu livro, o seu ótimo livro, que eu não estou com ele aqui, porque ele está no outro escritório, eu uso constantemente nas minhas peças processuais e tal. Agora, esse caso que você contou, Marcos, ele dá um bom roteiro de filme, estaria um ótimo roteiro, um ótimo filme, as três pessoas que se encontram ali. Por isso que, quando nós falamos de uniões simultâneas, eu tenho um dicionário onde eu falo, eu tenho o verbete, uniões simultâneas e uniões paralelas, famílias simultâneas e famílias paralelas. Depois, eu comecei a usar, eu não fazia essa distinção e passei a usar mais famílias simultâneas, porque famílias paralelas, porque dá a ideia de um paralelismo, que são duas retas que não se encontram, e, na verdade, as famílias paralelas, elas se encontram, como lá na UTI, como é o seu caso. Então, isso, vamos continuar usando famílias simultâneas e não com combinato. Agora, é uma curiosidade que acho que todas as pessoas têm, e você defender essas teses, que é de um direito de família tão contemporâneo, isso não é contraditório com o seu ofício de pastor? Como é que é o seu? Fala um pouco desse seu lado, dessa sua verba de pastor, em qual igreja, isso não fica contraditório? As pessoas para as quais você fala e vai trazer a palavra, você, outras palavras, elas não acham isso contraditório? como é que você vive isso? Sim, eu creio que essa aparente contradição, eu digo aparente para eu justificar porque ela existe mesmo, simplesmente porque as pessoas têm uma expectativa em relação a um pastor de uma visão fundamentalista, porque esta é a ideia prevalecente em relação ao mundo evangélico, ao mundo protestante, e também ao mundo religioso de maneira geral, no sentido de que o mundo religioso abraça um conservadorismo. Por dizer, e portanto, há estranheza em relação à minha posição, a minha posição, vamos dizer assim, e isso temos que admitir e ser sinceros, ela é marginal dentro do mundo eclesial, do mundo eclesiástico, ela não é, especialmente se considerarmos demograficamente, o que nós temos de exemplo de religião aquilo que é genericamente denominado como evangélico aqui no Brasil, evidentemente que eu estou à margem daquilo que é a visão generalizada. Mas eu faço uma afirmação, Rodrigo, eu digo que a mesma base para o reconhecimento de uma união homoafetiva como família, como fez o Supremo Tribunal ao não declarar a inconstitucionalidade do artigo 1723, mas dizer que ele deve ser lido em conformidade com a Constituição para dar e reconhecer os mesmos efeitos da família homoafetiva ou da conjugalidade homoafetiva, como eu prefiro, e da conjugalidade heteroafetiva e que devem ter os mesmos e idênticos efeitos e consequências, essa é a decisão do Supremo, eu digo que o fundamento desse reconhecimento é o mesmo idêntico fundamento da liberdade religiosa. Por que eu digo isso? E isso parece que as pessoas não entendem. Por quê? Se o Estado dita uma determinada religião, ou seja, se ele transforma em lei civil aquilo que é o dogma de uma determinada religião, nós temos aí, Rodrigo, um grande problema. Por quê? Se o Estado não for adepto da minha religião, eu terei necessariamente um cerceamento do meu direito, da minha confissão, da minha maneira de ver o mundo. Então, o que eu defendo é que a liberdade de ser e de se constituir família encontra no princípio constitucional da liberdade, de uma liberdade no sentido existencial, constitutivo daquilo que é humano, é o mesmo fundamento que eu ser família da forma que eu bem entender. Por isso, eu faço uma distinção. Uma coisa é a minha família. A outra questão é a família do outro. Da mesma forma como eu posso constituir a minha família a partir das minhas concepções religiosas, morais, filosóficas, eu tenho que assegurar ao outro o direito idêntico dele constituir família da forma como ele entender. Porque eu não quero que de algum um Estado autoritário venha emiscuir-se na minha intimidade para dizer como deve ser a minha família. Eu, como religioso, como pastor, eu não quero que o Estado faça isso. Da mesma forma que eu não admito que o Estado faça isso colocando a minha concepção de fé as limitações que todas as religiões têm em relação às suas concepções de família para todos. Porque nós temos que construir na democracia um Estado onde caibam todos. E eu vou te dizer o mundo protestante quando chegou aqui especialmente com o Dom João quando abriu os portos às nações amigas chegaram ingleses por exemplo protestantes que se aportaram no Brasil. Como o Brasil era um Estado confessional católico os protestantes não poderiam aqui construir nada que tivesse aparência de templo eles se reuniam em casas que eram casas comuns porque não poderia ter templo porque o templo era da religião oficial do Estado. Então hoje os evangélicos se esquecem dessa questão fundamental que o Estado não pode ser confessional. Esse é um princípio que as democracias modernas defendem. É condício sine qua non da democracia o Estado laico. Então defender o Estado laico é uma questão de defender a liberdade religiosa. Ou seja, nós temos que construir um mundo uma sociedade onde caibam todos. Daí que eu faço uma distinção entre aquilo que é a minha concepção pessoal, aquilo que é a minha concepção de família e aquilo que é a concepção de família da minha igreja, daquilo que é e deve ser a garantia que o Estado deve dar a todas as demais famílias. Então é neste campo que para mim pessoalmente não há problema de uma incompatibilidade no fato de ser da área do direito, de trabalhar com o direito de família, ter essa perspectiva e ao mesmo tempo ser pato surto. Para mim não há incompatibilidade alguma. Eu fico muito feliz de ouvir isso porque você é uma das poucas pessoas que eu conheço além do hoje ministro Fachin que sabe separar direito de religião. A maioria das pessoas misturam direito e religião e essa conexão, essa mistura nunca deu certo. Porque na religião as pessoas entram com seus valores morais particulares quando estamos vivendo com as atuais políticas públicas, cuja pauta é sempre moral de uma moral religiosa, isso é muito perigoso. E é em nome dessa moral dos bons costumes que muito já se excluiu, muitas pessoas já foram excluídas, expropriadas de sua cidadania. Sendo que, para quem não se lembra, foi pela Constituição, pela primeira Constituição da República, segunda do Brasil, que o Estado se declarou laico, que antes era junto, como você disse aí, logo que Dom João chegou em 1808, 1810, mais ou menos, que a Milus Portes teve essa presença, mas era um Estado religioso. Oficialmente não somos, mas nós tivemos nos últimos tempos algum retrocesso disso, exatamente para essa mistura de direito e religião. As religiões são importantes até para quem não é religioso. As religiões, e até para quem não professa a fé, as religiões, elas funcionam como sistema de freios contra freios, e, na verdade, ela tem essa função simbólica, mas as religiões são importantes, o que não dá é para misturar uma coisa com outra, e é por causa disso, e, em particular, o direito de família, que é contaminado por todo esse viés religioso e ainda do código canônico. Até hoje, nós temos expressões que são do código canônico, muito curioso, isso, a própria expressão de casamento, que é traduzida como sinônimo de matrimônio, mas não é exatamente, matrimônio é um sacramento, e, por exemplo, o casamento pode acabar, o matrimônio não, então, são questões religiosas que ainda estão, é uma equação ainda que precisamos melhorar, mas tudo isso para dizer que esse viés religioso é que nos conduz a julgamentos morais, nós tivemos, eu tive vários casos, você tem vários casos, muitas pessoas que se deparam com essa realidade, é muito importante que a gente tenha essa reflexão ética muito além de uma moral particular, então, eu queria perguntar, porque o seu livro, está tudo lá no seu livro, mas para quem não leu o seu livro, deve ler, vai encontrar tudo isso lá, que, na verdade, falar disso é falar de monogamia, você acha que a monogamia está em xeque? Como é que, qual que é o problema? Porque o Kelsen fala uma coisa, olha, nós não deveríamos nos preocupar com monogamia ou poligamia, porque isso não é um valor universal, tanto é que em alguns lugares é, em outros não, quer dizer, isso não tem um conteúdo universal, portanto, não é, é muito mais moral do que ética, do que ético. Então, como é que você vê, já que o seu livro é sobre monogamia, você acha que isso tem melhorado, tem piorado, como é que essas, nas atuais políticas públicas, você acha que tivemos um retrocesso, nisso, e depois, claro, acho que nós devemos falar dos últimos julgamentos também do Supremo Tribunal Federal. Então, o que você acha? A monogamia tem, é um valor universal, ela está em xeque, fala um pouco para a gente que é conectando, inclusive, com o seu livro. Veja, a minha sustentação, tanto que o livro se chama monogamia, sou sua superação como princípio estruturante do direito de família. Esse é o, o editor achou melhor esse título, a minha sugestão era outra, mas o título saiu assim, monogamia, para chamar a atenção, sua superação como princípio estruturante do direito de família. Então, eu afirmo a sua superação e depois eu posso dizer até porque eu entendo que a monogamia estaria superada enquanto princípio estruturante do direito de família. Agora, a questão da monogamia, se ela é universal ou não. Primeiro, evidente que não, porque eu não digo que a poligamia é melhor do que a monogamia, isso seria um equívoco. Por quê? No regime, especialmente do que a gente conhece no regime oriental, há uma dominação masculina tão forte em relação à mulher quanto no regime monogâmico. Ela é uma expressão, porque lá, nos países onde encontramos a poligamia, há um machismo talvez mais explícito e exacerbado do que o que nós vemos aqui no Oriente. Então, não é uma questão de... Porque lá pode ter várias mulheres, podem ter várias mulheres, aqueles homens que têm recursos para manutenção, é exatamente daquela ideia do homem provedor, é o homem rico que tem diversas mulheres. Então, é uma expressão também de poder e de poder, obviamente, sobre a mulher, de dominação masculina, portanto, presente nesse sistema. Então, não há uma afirmação de que a poligamia seja melhor do que a monogamia. e nem é uma defesa da superação da monogamia no sentido de que as pessoas não... seja desaconselhável ser monogâmia. Não se trata disso. A questão, ao meu ver, é que a regra da monogamia, ela pode ser, e é em grande parte das relações de conjugalidade, uma cláusula incita a um pacto que é renovado constantemente. Porque só numa renovação do pacto entre as pessoas que vivem a conjugalidade, uma renovação constante é que esse pacto se mantém. O grande problema é estabelecermos uma regra heterônoma que é dada pelo Estado em relação a essa situação. Então, neste sentido, quando o Estado estabelece essa regra e tem a ver com o que você disse, nós somos tributários do direito canônico e o grande problema que nós tivemos foi que a despeito da proclamação da laicidade do Estado pelas revoluções burguesas e foi um passo importante, eu admito que isso foi um passo civilizatório, um passo civilizatório, civil, desde o Código de Napoleão de 1804, ele foi aulir no direito canônico porque quem regulamentava todo o casamento era o direito canônico. No Brasil, até a proclamação da República, nós não tínhamos registro civil do casamento, nem existia o casamento civil, o casamento civil é algo recente no Brasil, o que nós tínhamos era o casamento religioso, católico, portanto, quem não fosse não tinha o casamento reconhecido no Brasil e quem decidia isso eram juízes eclesiais, não o juiz civil que decidia a questão do casamento porque se tratava evidentemente de um sacramento. Nós transmutamos não só a linguagem mas até a concepção do casamento, tanto é que o divórcio só veio a acontecer no Brasil em 77 e portanto nós tivemos aqui uma transmutação de uma concepção única, monolítica da conjugalidade, é aquela formada pelo casamento. Mas historicamente nós tivemos diversas famílias que tinham à margem do casamento, nada tinham a ver com o casamento e hoje os historiadores estão retomando documentos das devassas que eram feitas pela Inquisição no Brasil e encontrando documentos valiosíssimos demonstrando que demograficamente a expressão de famílias formadas à margem do casamento eram várias. Então o que que nós temos? A ideia da monogamia como uma regra jurídica ela só se presta a uma coisa a conduzir para o campo da invisibilidade jurídica determinadas famílias que sociologicamente, socialmente, no seu entorno existem, são reconhecidas como tais, mas nós negamos a sua existência no mundo jurídico, ou seja, deixamos sem efeito. São milhares de famílias que estão aí e nós não podemos dizer que elas existem. Quando o direito diz que não atribui e não distribui direitos, ele está dizendo olha, nós não podemos dizer que essas famílias existem, que a mesma moral hipócrita que vigorou até 1988 com os filhos habitos fora do casamento, que eles existem, mas nós não podemos dizer que eles existem, porque afronta a moral e os bons costumes, olha que moral hipócrita que é essa. Exatamente, Rodrigo. Veja, isso que a gente precisa entender em relação à monogamia. Por exemplo, a súmula 380, lá de meados da primeira parte da década de 60, súmula 380, do Supremo, ela acabou reconhecendo um direito especialmente às concubinas, como é a linguagem daquela época, porque era afrontante que alguém vivesse tanto tempo com uma conjugalidade e depois, no caso de rompimento, como geralmente tudo estava sob a titularidade do homem, a mulher saísse sem nada. Então o Supremo teve a sensibilidade. Então, ali nós temos uma atuação progressista do Supremo. Conquanto hoje a súmula 380 não pode ser aplicada, ao meu sentido, ela seria um retrocesso à evocação dessa súmula, mas para aquele momento histórico, ela significou um passo de dar e reconhecer direitos a quem estava completamente no campo da invisibilidade. Digo para vocês, um livro fundamental é o do Edgard Moura Bittencourt. O tratado sobre o concubinato foi uma inauguração do direito olhando. E isso, professor Rodrigo, é melhor do que eu para falar, porque tem obra sobre a matéria, mas ali é um passo decisivo. Ou seja, vários cursos de direito, como por exemplo, do Silvio Rodrigues, até a década de 60, não existia um capítulo sequer sobre o concubinato. se você pegar Pontes de Miranda e todo o tratado ou tratado específico do direito de família, você não encontrará um capítulo sobre o concubinato. Não existe, ele não existe. Então, o direito é uma conquista. E só lembrando que o Moura Bittencourt, para quem não conhece, que foi um desembargador paulista, que foi pioneiro nisso, eu estou vendo aí nas suas costas, não sei se ele, porque também tem essa coleção de dois volumes do Moura Bittencourt, que é sensacional, ele foi a base de tudo, ele lançou as bases dessa compreensão. Então, a história é importante também, naquela época em que não se falava disso. Você também faz história quando você publica um livro desse questionando a questão da monogamia. E aí eu invoco a psicanálise, porque não é como se, da mesma forma quando o Supremo reconheceu, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que as uniões homoafetivas são legítimas, tanto quanto as hétero afetivas e depois do pensamento, não é que todo mundo tem que virar, tem que ter relação homoafetiva, da mesma forma, não é porque o fato de você falar da não monogamia não quer dizer que as pessoas não podem ser monogâmicas, não. E aí entra a psicanálise, o importante, e é também um dos pilares do direito, que é a liberdade das pessoas de escolherem este ou aquele caminho, esta ou aquela forma de constituir família, esse, a liberdade, que é o pilar do direito civil, isso é muito importante e você realce isso muito bem no seu livro, não é, Marcos? Isso aí é imprescindível, não é? E agora, falar de monogamia, quando diz, não sei se você conhece, um autor que se chama Ada Phillips, que tem um livro que se chama Monogamia, que ele fala, falar de monogamia, que talvez a monogamia seja um assunto filosófico sério do nosso tempo, porque falar de monogamia é falar de família, dor, amor, traição, patrimônio, violência, ciúme, paixão, quer dizer, todos esses valores atuais envolvem, são passados, perpassados por esse valor monogamia, então, esse seu livro, ele traz essa grande contribuição ao pensamento jurídico, e assim como Moura Bittencourt lançou as bases, por isso que você também lançou as bases, talvez você não tenha essa noção histórica do seu livro, ele é muito importante, mas interrompeu o seu raciocínio, desculpe, podemos voltar ao que você estava dizendo. Obrigado aí pela menção, eu acho que você exagera porque é amigo, mas de qualquer jeito muito obrigado. Rodrigo, eu tenho uma pergunta que eu espero que algum jurista me responda com razoabilidade em relação a essa questão da monogamia como quase uma obsessão, como quase uma obsessão, que você trabalha com a psicanálise, e eu creio que isso está assim, num inconsciente coletivo, e as pessoas verbalizam, mas não pensam de forma mais racional, é quase que um discurso que brota de reminiscências que estão ali sedimentadas, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, e eu creio que ela, nós temos que argumentar em relação a isso, por exemplo, hoje, alguém pode questionar que não constitua a família uma união estável entre duas mulheres, entre duas mulheres, que vivam de forma contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família, todos vamos responder depois da decisão do Supremo em relação ao artigo 1723 do Código Civil que não, inclusive que essas pessoas podem habilitar-se para o casamento e se casarem, podem. A minha pergunta é a seguinte, e se forem três mulheres três mulheres que estabelecerem entre elas uma união estável, eu pergunto, qual o óbice do reconhecimento dessa união estável entre três mulheres? se a resposta for de que tal união ofenderia os bons costumes e a moral generalizada, eu responderia, bom, mas, se considerarmos a união entre duas mulheres, a união igualmente ofende uma média, vamos dizer assim, da concepção das pessoas em relação à conjugalidade, porque entendem, segundo o seu entendimento e o que é legítimo a pessoa ter esse entendimento, de que a união deve ser entre pessoas de sexo diferente. Agora, a minha pergunta é assim, qual é o óbice deste reconhecimento? Eu não encontro uma resposta juridicamente plausível, porque a monogamia se funda, ela tem a sua origem jurídica no controle da concepção. Vale dizer, basta lembrarmos, sempre houve uma certa leniência em relação à sexualidade masculina. O grande problema é da sexualidade feminina. Por exemplo, nas ordenações filipinas, o simples adultério da mulher dava ocasião ao que se chamava de divórcio, muito embora não seja divórcio do vínculo, mas seria o que nós hoje é a separação. Daria ocasião a pedido de separação. Todavia, o adultério masculino não. Só se o adultério constituísse a sua amante como teuda manteuda, isto é, se ele a mantivesse. Portanto, a questão que autorizava a mulher a pedir o divórcio do seu marido é se houvesse um desvio patrimonial, porque no momento em que ele constitui alguém e mantém, que isso que é a teuda manteuda, a teuda manteuda é a que se tem e se mantém. Então, se ele constituísse, e essa é dedicação própria das ordenações filipinas, então, aí sim, ela poderia. Por que a mulher simples? Por quê? É o controle da prole. A prole tem que ser do marido, porque existe o princípio da presunção da paternidade do marido. Logo, não faz sentido transportar uma união homoafetiva a ideia, a ideia da monogamia. É ridículo pensar a monogamia numa reunião homoafetiva, porque naturalmente, fora da reprodução humana assistida, não há possibilidade de haver reprodução humana. Então, isso não faz sentido. Então, eu menciono o seguinte, Rodrigo, a união estável serviu como uma cunha para abrir, a partir da Constituição de 1988, uma enorme possibilidade de repensarmos a conjugalidade contemporânea. Eu prefiro dizer conjugalidades contemporâneas. Da mesma forma como a decisão do Supremo que passou a entender a união estável entre duas pessoas do mesmo sexo como família, como família, como entidade familiar, e só assim pode ser lida a lei infraconstitucional, abriu-se também um novo leque. Hoje, nós temos que repensar o quê? O que aconteceu? Foi um rompimento de um paradigma. e muitos juristas ainda não se perceberam de que houve o rompimento do paradigma do matrimônio, como bem você mencionou, que era alguma coisa aurida lá do direito que está no nome. Hoje, nós temos o princípio da... Esse princípio é fundamental e não poderia deixar de mencionar o princípio da pluralidade das entidades familiares. Este princípio abriu um leque enorme. Como diz o professor Paulo Luiz Neto Lobo, aqui nós não temos números clausos, nós temos apenas um rol meramente exemplificativo e um rol sem fim. A Constituição abriu e nós temos que abrir a nossa mente para uma nova concepção da conjugalidade. Então, eu te digo, pensar a monogamia, para mim, é só um mote, só um impulso para nós pensarmos algo muito maior, que é a conjugalidade ou as conjugalidades contemporâneas que nós temos que repensar isso. O direito brasileiro, e isso não acontecendo só no Brasil, não. O IBDFAM mesmo me pediu uma pesquisa e eu andei olhando nos Estados Unidos vários estados, e lá é município, às vezes a regulação é municipal nos Estados Unidos, incrível isso, vários estados nos Estados Unidos dão a possibilidade do estabelecimento da união estável entre três ou mais pessoas. Pois é, o que é curioso é que esses julgamentos, essas questões são morais, mas anteriormente a esta moral é uma razão econômica. O Engels, no seu tradicional livro, já falava disso, da origem da família, da propriedade, já falava disso. são razões econômicas que tem aí. E agora, essa liberdade das pessoas, o pilar do direcionador que é a liberdade das pessoas, se eu gosto de viver com duas mulheres, com dois homens, o que o Estado tem a ver com isso? O que o Estado tem que se excluir nisso? E, como você bem lembrou, o artigo 226, que tem cláusula, que tem elenco de famílias exemplificativamente, e o Estado tem que proteger todas as famílias. Um dos diálogos que nós tivemos aqui com o Paulo Louco, o professor Paulo Louco, que você bem lembrou, ele fala disso, dessa, dessa, da importância, dessa leitura firme da Constituição, que a Constituição tem que proteger todas as famílias, e está deixando à margem essas famílias, são famílias marginais, as famílias simultâneas, que são milhares delas. E, com isso, mas essa preocupação do Estado em controlar a vida privada, em querer controlar o desejo, isso é muito pecaminoso para usar uma linguagem religiosa, isso é o pecado do Estado, é querer controlar a vida íntima das pessoas, até porque é impossível controlar o desejo, o desejo sempre escapa entre os dedos, mas a pergunta é, será que não tem que ser respeitado? Quem gosta de ter duas famílias, quem gosta de ter a relação dessa ou daquela forma, eu acho que quem consegue ter duas ou três, talvez sejam até pessoas mais evoluídas, dentro, porque tem essa capacidade, porque eu não teria, mas acho que isso tem que ser respeitado, esse é o princípio, um dos princípios básicos dessa menor intervenção do Estado, e aí eu começo a entrar naquele assunto que o Estado, que todos esses julgamentos na verdade, eles são muito mais morais do que jurídicos, remarcos, e o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 2018, quando proibiu as uniões, recomendou não lavrar estruturas de unidades poliofetivas, porque as uniões poliofetivas é um gênero que tem das uniões plúrimas, que pode ser viver no mesmo núcleo duas ou três pessoas, ou uniões simultâneas, dentro desse gênero, então ele proibiu, por que ele proibiu? O Freud dizia que a toda lei existe um desejo que se lhe contrapõe, então se estava proibindo, ele estava aumentando muito, e o que o Estado tem com isso? Ele recomendou, e os cartórios não mais lavraram, mas os julgamentos que têm acontecido, inclusive esse agora do Supremo Tribunal Federal, que nós tivemos há dez anos atrás, teve um voto divergente, agora tivemos um voto, teve um último e depois outro, penúltimo, antepenúltimo, diz que ficou seis a cinco, bateu na trave, teve uma pequena evolução, mas bateu na trave, e você inclusive foi um dos que fez a sustentação oral, porque o IBDFAM participou como amigo espúria, qual que é a sua leitura desses julgamentos aí, você acha que nós temos esperança, isso vai evoluir, a minha esperança, como diz o Paulo, a fonte do direito não é a jurisprudência, isso não é uma verdade absoluta, isso é uma concepção particular daqueles julgadores, porque os juízes são imparciais, mas não são peltos, e é nessa não neutralidade que entra esses perigosos julgamentos morais. Como é que você viu essas decisões lá, principalmente essas do STF, inclusive é que você fez sustentação oral e tal? Obrigado, eu acho que essa pergunta, Rodrigo, ela é fundamental, para a gente entender este momento que nós vivemos, inclusive ele tem a ver com um momento político também que nós estamos atravessando. Veja, eu me lembro bem de um julgado mais antigo do Supremo, que foi aquele em que o relator foi o ministro Carlos Aires Brito, e aquele julgamento se tornou paradigmático, eu escrevi um artigo comentando aquele julgamento, e eu intitulei aquele artigo, o artigo que eu escrevi e intitulei o caso da mulher invisível, o que era aquele caso de um casamento de 39 anos, e paralelo àquele casamento que durou tudo isso, existiu uma união estável, na união estável o sujeito teve nove filhos, e no casamento ele teve 11 filhos, e aquelas famílias existiram de fato. E o ministro Carlos Aires Brito era o revisor, lutando contra todos lá, e no final ele faz até algumas brincadeiras, porque o sujeito chamava Valdemar do amor divino, e ela chamava Joana da paixão, então ele falou, olha, isso estava escrito nas estrelas e tudo, a companheira, e depois eu fui analisar, interessante, que quem entrou com o recurso extraordinário foi o Estado da Bahia, não foi nem a outra pessoa, a outra mulher, foi o Estado da Bahia, porque ele era um funcionário público, e obviamente teria que pagar os atrasados todos, então ele tinha interesse, e foi lá no Supremo, depois do Tribunal Regional ao ter entendido cabível a pensão por morte, entendeu-se que não, e eu escrevi aquele artigo, depois de muitos anos, Rodrigo, uma pessoa me telefona no escritório e queria falar comigo, uma secretária, dizia, alguém do Rio de Janeiro, aí eu atendi, o rapaz disse, olha, eu queria falar com o senhor, porque eu li um artigo seu, o caso da mulher invisível, lógico, o caso da mulher invisível, eu ia fazer uma brincadeira com a Luana Piovani, que tinha aquele, a mulher invisível, era uma brincadeira, mas o caso da mulher invisível, e esse rapaz falou, olha, eu sou estudante de direito aqui no Rio de Janeiro, e eu só estou telefonando para o senhor para dizer o seguinte, eu li seu artigo e eu quero lhe dizer, eu sou o filho da mulher invisível, eu fiquei, assim, embargado, o sujeito me ligou simplesmente para dizer, eu existo, a minha mãe existe, ela é uma pessoa, ela é um ser humano, ela tem uma história, uma história que foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, porque aquela mulher é uma mulher que não existe, ela é uma mulher invisibilizada, apesar de que teve uma vida com uma família com tanta prola e cuidou, os filhos de ambas as relações se conheciam, havia uma interação entre eles, mas eles foram negados, e o sujeito teve a pachoa de me ligar só para dizer isso, eu fiquei muito comovido e tal, não sabia nem o que dizer para o estudante de direito que agora, mas o que eu quero reter, o que eu digo isso? Porque, infelizmente, nesses últimos julgamentos, em relação a uma união estável ou uma afetiva paralela a outra união estável, negou-se a possibilidade, existiam essas duas uniões, e o outro julgamento dizia respeito ao que é chamado concorbinato de longa duração, e novamente, aí neste caso, era o ministro Luiz Trux, que era originalmente o relator, depois passou ao ministro e que foi o relator, e enfim, somente o ministro Luiz Fachin, é que não acompanhou, mas neste caso, por causa da decisão anterior, todos entenderam que mesmo num concorbinato de longa duração, não é possível reconhecer o direito. Então, nós, neste momento, eu creio que regredimos. O Supremo avançou, o Supremo avançou lá na súmula 380, avançou quando veio reconhecendo vários direitos em relação à união estável, avançou quando veio reconhecer a união homoafetiva com os mesmos efeitos, e foi por essa via transversa da jurisprudência que o casamento homoafetivo surgiu no Brasil, não pela legislação, eu contributo os fenomenais, mas neste momento histórico em relação a essa temática, eu não sei. Para mim, essa questão da monogamia ainda é mais recrudecida no imaginário jurídico do que a questão do ranço ou mesmo da homofobia. Eu creio que a homofobia foi em alguma medida superada, mas esse ranço em relação à monogamia como algo, como um tabu no sentido canalítico, um verdadeiro tabu, uma vedação que não é uma vedação, é uma vedação que está nas raízes, e isso se vê nos votos. É impressionante, eu realmente não entendo, porque você, é aquela pergunta, você tem medo de quê? De que esses ministros, esses julgadores têm medo? Você tem medo de quê? Medo do próprio desejo? Por que isso instalaria uma promiscuidade, uma desordem? É porque essa moral religiosa, essa moral sexual, não deixa de ser uma moral sexual e religiosa, ela vai tecendo as tramas do desejo, e aí que se constrói esse direito como instrumento ideológico que vai excluindo ou excluindo pessoas do laço social. Isso é tão impressionante, e aí nós temos que invocar a necessária distinção entre ética e moral. Aquele julgamento não foi um julgamento ético, nem um julgamento moral. E as pessoas aplaudem aquilo e todos eles já estamos preservando a família, a tradição, os costumes, os bons costumes. Quer dizer, isso, alguém tem que colocar a cabeça para fora e dizer, olha, está errado, não é isso, vocês estão excluindo pessoas, estão excluindo famílias. Então, isso, mas assim, o porquê desses julgamentos morais? São poucos aqueles que têm coragem de dizer, isso, olha, essas pessoas, elas existem, elas estão aí, elas têm direito, nós não podemos repetir as injustiças históricas, que é o que aconteceu com os filhos fora do casamento, a visão que nós devemos ter do direito de família hoje, que é pela perspectiva da conjugalidade e da parentalidade, que aliás são expressões psicanalíticas que importamos para o direito, e isso começa a influenciar o pensamento jurídico, nas parentalidades, é bem mais fácil, porque não tem esse conteúdo moral, tanto é que evoluímos na multiparentalidade, o STF julgou, incluiu a multiparentalidade com tranquilidade, mas na conjugalidade, essas das uniões simultâneas ainda têm muita dificuldade, mas passa pelo próprio desejo, o medo, o horror que se tem talvez ao próprio desejo. Exatamente. Eu creio que o Caetano Veloso nos ajuda aqui, Rodrigo. Ele diz que Narciso acha feio tudo aquilo que não é espelho e a mente apavora aquilo que não é mesmo velho. Ou seja, quando o sujeito olha e vê o diferente, quando se enxerga, a tendência é dizer mal gosto, mal gosto, mal gosto, mal gosto, que para a gente usar a expressão do Caetano é chamar de mal gosto, é classificar, mais do que classificar, é desclassificar o outro como possível. Então, aqui, para usar a palavra religiosa do pecado, eu digo para você, Rodrigo, se existe um pecado enorme que atinge que atinge a dignidade do ser humano é a anulação da sua história. A Ana Arendt trabalha muito lindamente com essa temática. Quando eu nego ao sujeito o discurso sobre si próprio, a sua construção, a sua história, eu digo não existe a sua história, eu não reconheço a sua história, eu não reconheço a sua família, você não é família, eu cometo a agressão a um dos princípios basilares da nossa Constituição que é o atingimento afrontoso à dignidade da pessoa humana. Então, esse, para mim, é realmente o grande problema. Por quê? Porque essas famílias vão continuar existindo. Por mais que o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado, mas agora ele proibiu, no final do julgamento daquele pedido de providências lá, e nós tentamos até fazer nos memoriais, mas também perdemos ali por um quórum muito apertado, mas ele proibiu, proibiu. Agora veja, esse do Conselho Nacional de Justiça é ainda pior, ao meu ver, Rodrigo. Por quê? Por que ele é pior essa decisão? Porque ela atinge um direito à liberdade e de acesso ao serviço público. Por quê? se eu quero fazer uma declaração e quero que aquela minha declaração tenha fé pública e por isso mesmo eu quero inscrevê-la, eu quero reduzir a tempo numa escritura pública para dar certeza, eu sou vedado desse meu direito de dizer publicamente o que eu penso da minha família. Proibiu de escrever. É lógico. Os efeitos que defluirão de uma declaração como essa, se vai ter efeito, eu estou fazendo uma declaração de poliamor, ou seja, três pessoas comparecerem num cartório e dizer nós vivemos um grande amor e queremos que os efeitos patrimoniais dessa nossa união sejam tais e tais e tais e regulem os efeitos patrimoniais daquela relação fraterna, constitutiva e de família porque eles se fizeram família daquela forma. Agora, se vai ter efeito jurídico daquela declaração é outra coisa, eu concordo, se vão absorver um dia como família. Agora, vedar que a pessoa expresse para mim aqui foi mais uma afronta do Conselho Nacional de Justiça em relação ao direito de expressão e de acesso ao serviço público. Por quê? Por um equívoco. Eles imaginam que escritura pública de união estável é constitutiva da união estável como se fosse o casamento. Então, é um equívoco absoluto sobre a natureza jurídica da união estável, a natureza jurídica é da união estável, ela é um fato que preenchido determinadas características previstas em lei, o direito colhe dali efeitos jurídicos. Não se pode falar em nulidade, nulidade da união estável, ou ela existe ou não existe, o que é passivo de nulidade é o casamento, que é um negócio jurídico. é um erro elementar, elementar, mas que está vinculado a essa concepção. Eu tenho que proibir, eu tenho que proibir, porque isso me assusta, é muito feio o direito a admitir que umas pessoas vão lá no cartório e façam uma declaração de que elas vivem uma conjugalidade atruar. Então, não se admite. Por que isso? É o narciso que acha feio tudo aquilo que não é espelho. Então, é um medo recrudecido do diferente, do outro que está presente. E aí, nós estamos caminhando para o final, mas é muito legal a gente terminar esse nosso diálogo com essas citações que você fez do Caetano Peloso, que é afasta o que não conheço, que vem de outro só infeliz de cidade, complementando as estrófas que você falou, mas também, igualmente, importantíssimo é o chamamento da Ana Arndt, para nos salvar desse viés moral. Eu gostaria muito de saber o que tem na cabeça, o porquê de cada um daqueles julgadores, qual é o medo de cada um. Pelos Luís é imparcial, mas não é neutro, a neutralidade não existe, a neutralidade é um medo. Então, quando ele vai julgar, ele entra com toda a sua história pessoal, particular, para poder falar dessas questões. Então, é muito, isso para mim ainda é um mistério. eu gostaria de saber o que tem ali dentro de cada um. Mas, a gente, essa mais importante que a resposta é a pergunta que nós devemos nos fazer e nós vamos ficando por aqui. Eu te passo, você gostaria de falar algumas palavras finais para a gente encerrar, Marcos? Nós já estamos aqui caminhando. Eu acho, Rodrigo, sim, só dizer que a gente deveria ser a Rita Lee. Porque o Caetano diz assim, que ele nada entendeu da dura poesia concreta das suas esquinas, das deselegâncias discretas das suas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Eu imagino que nós, que nos dedicamos a esta tarefa de estudar, de pensar o direito, devemos traduzir. Da mesma forma como na psicanálise, o psicanalista serve para tentar colher e pensar e traduzir para que as pessoas não afirmem algo que aparece tão óbvio, mas que é tão equivocado quando a gente olha historicamente. Então, se a gente conseguir, em alguma medida, com esse seu esforço de estabelecer grupos aqui, com pessoas das diversas áreas que comungam e podem fazer uma interlocução com o direito de família, eu acho interessante se a gente puder, em alguma medida, ser Rita Lee e fazer alguma tradução de alguma coisa que possa promover pontes e diálogos entre os diferentes e não um óbice, um afastamento, uma discriminação, o ódio, especialmente, que vivemos nesse nosso tempo. Nós precisamos de muito amor e de muito diálogo. Exatamente. E a arte pode sempre nos salvar. O que nós estamos falando aqui é da linguagem artística em suas diversas vertentes, seja na poesia, no teatro, no cinema, isso é um objeto de interesse muito grande que eu tenho e aqui nós já invocamos um pouco desses elementos artísticos para nos salvar. Mas, infelizmente, nós temos que acabar. Esse assunto dá pano para a manga, dá horas de conversa, mas nós temos um limite, vamos encerrar aqui. muito obrigado, Marcos, pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando sobre esse assunto que não se esgota, não esgota, que é apenas uma pequena amostra. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais essa edição do Diálogos com o Direito de Família. E eu convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário. Eu vou gostar muito de saber o que vocês acharam dessa nossa conversa. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.